Salve, salve meus jovens! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. Estamos mexendo umas coisinhas no Gol aqui hoje de novo. Aí ó, botei um pneuzinho novo na bis. É isso aí, gurizada. Sou um homem casado agora, né gurizada? Não dá pra ter despesas muito grandes, nem ficar rebaixando o carro, botando som, essas coisas. Não faz mais parte da minha vida, né? Não podemos gastar com essas coisas. Esse carrinho é só pro trabalho mesmo, só pro dia a dia. Não vamos mais mexer não, tá? Vou aqui no Chiruca, vou passar um pretinho nele aqui agora, botar minha mala de roupa também, que nós vamos pegar, viajar o bicho aí. Aí ó, lavei as rodas dele ontem, peguei a chuva e sujou tudo de novo. Ué, o que é isso aqui? Ué, o que é isso? Uia, rapaz, o que eu deixaram aqui no lixo? Ah, você tá de brincadeira comigo, rapaz. Ó, tem um bilhete aqui também. Compre no site do Raul e ajude ele a comprar alimento. Rapaz, ainda bem que eu tô gravando, hein? Senão minha mulher não ia acreditar em mim, não. Amor do céu, deixaram o negócio aqui no lixo. Você não vai acreditar. Rapaz, mas nós temos sorte, hein? Tu é doido. Vamos levar isso aqui pra nós já instalar, né? Vamos botar lá, já que nós ganhamos mesmo. Ó. Ah, tu é maluco. Se liga no recado aí, tá cruzado? Não esqueça do recado não, que é importante. Ó, já tá até com os pluguinhos aqui. Não acredito nisso. Mas é muita sorte minha. Já que nós achou, né? Então vamos pôr no carro, né, velho? Amor do céu. Não vai acreditar no que eu comprei aqui, ó. Deixaram aqui no lixo de casa, amor. Olha. Acho que cabe certinho no porta-mala. Eita, deixaram até uma potência aqui também. Rapaz, mas eu tô com muita sorte hoje, hein, amor? Meu Deus do céu. Ainda bem, né, que eu disse que eu não queria gastar. Isso é melhor, né? Não tô com muita pressa, sabe, pra ver tocando, mas sabe como que é, né? Vamos lá, né, velho? Já que temos essa sorte toda hoje. Ó, gurizada, vou ser bem sincero com vocês, viu? Não é todo dia que eu encontro essas coisas assim no lixo, cara. Mara que esteja funcionando, né? Tem nem vergonha nessa cara. Aí, gurizada, ó a nossa nova aquisição aqui, pô. Sagu. Comprei essa caixinha essa semana aqui, tá, gurizada? É brincadeira essa história do lixo aí. Então daqui a pouco tem gente que acredita nisso, né? Bem que eu gostaria mesmo que alguém deixasse isso aqui ali no lixo. E vamos dar uma reformada, ajeitar ela, que ela tá soltando os carpe, ó. Tá meio baleada. E aí nós vamos botar ela pra tocar. Vou mostrar um negócio pra vocês aqui, ó. Aí é o seguinte, né, meus jovens? Ainda tem que pintar isso aí no fundo aí, ó. Aí a caixinha de som a gente comprou, mas o dinheiro ainda não deu pra comprar a potência, né? O amplificador e nem o toca-cd. Aí, claro, como eu sou um genro maravilhoso, a gente vai lá e pede pro sogro a dele emprestada. Meu sogro também tem uma caixinha trio lá, só que como ele tá sem carro agora, ele não tá usando. Aí eu peguei essa potência dele aqui, ó. Não sei nem dizer que marca que é esse trem aí. Diz ele que veio de Portugal. O irmão dele trouxe pra ele. Então vamos colocar ela aí pra fazer um teste, ver se a caixinha tá funcionando bem. E nós já deixamos aqui por uns dias até eu comprar, né? Toca-cd também, porque um genro maravilhoso que nem eu merece tudo, né? Ó. Toca-cdzinho também, né? Estamos instalando o bicho aí. E é isso aí, já não é volta pra tocar aí pra vocês verem. É uma caixinha pequena justamente pra não ocupar muito espaço no porta-mala. E pra não ter aquele somzinho bacana, né? Porque o somzinho de porta ali. É muito fraquinho. Aqui, ó. Eu instalei essa semana. Os alto-falantinhos aqui, ó. Isso aqui foi presente de um inscrito lá da época do Sapecado. A gente acabou não usando na época. Eu deixei guardadinho porque eu sabia que um dia a gente ia conseguir usá-la. E é isso aí. Vamos botar o bicho pra tocar. Pra nós fazer os testes aí. E aproveitar essa sorte que nós deu, né? Fazendo aquela instalação raiz, ó. Os instaladores de som aí falaram. Meu Deus, você parafusou o módulo lá atrás da caixa. Antigamente se fazia muito isso. Diz que é errado. Colocar o módulo aqui. No caso, eu tô colocando que isso aqui nós praticamente vamos ligar só hoje. Eu peguei isso rapidinho do meu soco. Pra nós fazer um teste. Ver se a caixa tá funcionando, né? Porque eu comprei ela sem funcionar. E porque nós temos um churrasquinho pra ir hoje também. Mas depois quando eu comprar uma potenciazinha, vou comprar uma daquelas pequenininhas, sabe? Tem mais perto aqui, ó. Senão, às vezes, o áudio não fica bom. Daí, aquelas potenciinhas são bem pequenas. Daí eu vou parafusar atrás do banco lá, ajeitar, né? É que se eu parafusar essa aqui lá, vai ficar um monte de furo na hora que eu tirar. Eu quero evitar a fadiga. Pra nós não fazer essa gambiarra aqui. Isso aqui me lembra meus tempos do Escort, hein? Era uma pedaceira de fio que Deus me lembra. Não tinha cabo PP assim naquela época, não, né? Pegava fio de energia de casa. Qualquer coisa que você imaginar que passasse energia. Até um fio de cerca de vaca. Nós tava ligando. Tempo do Del Rey do meu avô, que nós pegava aqueles mini-systems de casa. Nossa, falar isso me faz até parecer velho demais. Desmontava ele. Olha o que nós fazia com o Del Rey do avô. Desmontava aqueles autofone do mini-system. Ligava no toca-CD. Meu Deus. Olha só, gozado. Nós não tinha caixa de som, né? Porque nós não tinha desmontado o mini-system do avô. Mas pegava o ímã do alto-falante assim e colava aqui atrás. Ou deixava no chão o ímã. Porque daí o ímã de alto-falante é forte, né? Ai, que juízo. Depois que eu descobri que não pode fazer isso nunca com o ímã do alto-falante. Mas daí sempre tocou também. Nós íamos nos bailes da comunidade lá e não dava nada. A vantagem é que nós íamos era a sensação com o Del Reyzão, né? Hum, imagina. Nossa, se eu tivesse aquele Del Rey hoje pra mostrar pros seus prosa. Quantas almocinéticas nós quebrou. Pino da Tulipa. Pino da Tulipa era direto. Furamos o tanque dele patinando uma vez. Pra quem não sabe, aí o tanque do Del Rey é de lataria. Aí nós... Nós falou pro voo que furou sozinho, né? Mas é verdade e mentira, né? Foi dando patinada, furou o tanque do Bagual. Eu vou de um Del Reyzão. Tipo da cor desse... Desse módulo aqui, ó. A placa do Del Reyzão era ADB-6120. Eu me lembro até hoje disso. Altos cavalos de pau pra aquele Del Rey. Um dos carros que eu aprendi a dirigir. Eu acho que de carro... Foi o primeiro carro que eu dirigi na vida. Nós íamos pra chácara ou pra fazenda. Ia meu avô, meu avô era magrinho. Minha avó. Os dois no banco da frente. O avô sentado no colo da avó. Porque se fizesse encontrar a minha avó, esmagava o avô. Porque a avó era gordinha. E eu guiando. Só que no pilote. Meu pai dando bronca no banco traseiro. Tempos bons, gurizada. Tempos bons. Agora vamos colocar aqui, ó. Mostra aqui, amor. Esse carro tinha som, tá? Ele tinha uma caixinha de som. Então eu dei a sorte, ó. Que os RCA tão passados e tal. Tá tudo certinho. Ele tinha o AutoFant aqui também. Foi tirado, né? Quando eu comprei. A senhora tinha mandado tirar. Então isso facilitou muito a nossa instalação hoje. Mas é claro que, como eu falei, né? Quando a gente botar uma caixinha mais adequada e tudo mais. Vou pintar. Vou passar esses cabeamentos por outros lugares. Que tem uns cabos aqui que eu não sei nem o que é. Esse aqui, por exemplo. Eu só vou isolar. Esse GND aqui também. E vai ficar show de bola. Vamos ligar aqui pra não ver tocando agora, hein? Ó, gurizada. O que é a vida de um homem ser uma mulher? Eu já tava gravando o vídeo aqui, ó. E eu tinha me esquecido de agradecer esse presente. Chegou ontem. Minha esposa que me lembrou. De verdade, cara. Fiquei surpreso com isso aqui, ó. Um inscrito nosso. O Marcos Tavares, ó. Vou deixar o contato dele aí. Aproveitar pra fazer a propaganda pra você. E pra te agradecer também. Alguns dias atrás ele entrou em contato com a gente. E me perguntou se eu gostaria de trocar os bicos injetor do Gol. E eu falei, cara. Não faço ideia se esses bicos são novos, são velhos. Se você quiser mandar da sua empresa e tal. A gente faz uma divulgação pra você e tal. E eu te agradeço. Me ajuda sim. Mas o cara não ficou contente em mandar os bicos injetor. Que já seria muito bom pra nós, né? Na verdade, uma das coisas a gente até percebeu agora. Além de ele ter mandado o kitzinho de bico injetor do nosso Golzinho aqui, ó. Do Sagozinho. Pra nós trocar. Ele mandou também um Cop Stanley, velho. Mas não é um Cop Stanley comum, gurizada. É o famoso, né? Esse copo aqui é o mais famoso que... É um Cop Stanley. Personalizados. Olha isso aí. Olha que da hora. Personalizado com o meu nome e com a empresa dele aqui, ó. Olha que bacana, cara. Pelo que eu tô vendo aqui, é original mesmo, Cop. Não que se não fosse também não tem problema, tá? Eu não tenho frascura, não. Isso aqui é chique até demais. Pra quem bebe na boca do litro, já tá ótimo. Ele mandou esse Cop Stanley. Eu já tinha ficado contente. Primeiro pelos bicos, pelo golzinho. Depois pelo copo, claro. Mas o cara não contente com isso. Eu vou abrir esse bico aqui que eu vou mostrar pra vocês fora da caixinha. Espia só isso aqui, cara. Eu não sei como é que ele faz isso. Mas eu confesso que se esse cara tem o amor que ele teve pra mandar essa encomenda pra nós aqui. E esse carinho, no trabalho dele, ele deve ser um excelente profissional, com certeza. O bico do carro é personalizado, meus jovens. Olha aqui. Ó, escrito Raul, tá vendo? Nos bicos, os quatro bicos, cara. Olha que da hora, gurizada. De verdade, cara. Parabéns aí pelo carinho que você teve. Eu fico mais feliz pelo carinho de personalizar as coisas assim, do que pelo presente em si. Eu acho muito legal quando as pessoas têm o carinho de fazer, assim, do, sabe? Pra pessoa. Eu ganhei um copo de tereré com a cuia. Que veio do Mato Grosso. E o cara também personalizou o meu nome na cuia. Cara, de verdade. Toda vez que eu vou tomar tereré, eu faço questão de olhar o meu escritinho Raul lá. É um negócio que fica pra sempre na mente da gente. O copo, claro que vai ser um presente aqui pra nossa casa. Pra eu tomar minhas cachaças. Mas o bico aqui, eu quero ver o dia que alguém desmontar os bicos desse carro pra trocar. O cara fala, vamos ver que marca que é pra nós pôr igual. Ele não vai achar nunca essa marca aqui. De verdade. Parabéns pelo carinho aí. Muito obrigado mesmo pelos presentes. Ó, vou deixar o contato dele aqui. Como eu falei, se esse cara tem esse carinho todo em fazer esses produtos aqui personalizados pra nós, tenho certeza que ele deve ser um excelente profissional também. Aqui tem o Instagram, ó. Da empresa dele e o Instagram pessoal dele também. Galera que puder, segue o trabalho do cara lá. Dá uma força pra ele. Muito obrigado, viu, Marcos? Obrigado pelo presente do carro. Obrigado pelo copo também. E obrigado, sobretudo, pelo carinho da personalização aí. Logo mais a gente vai fazer essa troca aqui. Pra não deixar o bichinho funcionando nos trinques. E o copo eu não vou nem embalar de novo, porque daqui a pouco já vai botar ele pra funcionar já. Agora vamos continuar com o nosso som aqui. Ó. E a minha mulher ficou com uma dor de cotovelo do caramba. Que ela fala que só chega presente pra mim, não chega pra ela. Vou botar essa caixa pra sua casa, meu amigo. Tá piscando, tá gravando, meus jovens, ó. Vendo aqui o toque assim. Ele encaixou até o final aí, ó. E é muito grande. Ó, de verdade. Eu não sei se aí pela câmera vocês conseguem ter uma noção. Mas ficou um grave muito legal, cara. Essa potenciazinha é desconhecida, mas é forte pra dedéu, velho. Pra nós quebrar um galho nos dias até eu comprar um toque-se daí. Uma potência tá surgindo muito bem. Forte a motência, hein. O meu sogro tem uma caixinha trio com um sub-champions, aquele Pioneer. É top a caixinha dele, cara. Eu tava... Eu não sei como é que vai dar DJs autorais aqui nessa música aqui. Mas, como eu tava falando, o meu sogro tem uma caixinha trio bem top. Dois. Duas cornetas, um tweeter e um sub-champions. Daquele da Pioneer, aquele subwoofer toca pra caramba, cara. E eu tava interessado em comprar. Só que o meu sogro, ele tá sem carro agora, mas também vai comprar um carro, né. Assim que ele comprar, ele vai montar o som também. Por isso que eu vou usar só por alguns dias esse... Esse... O módulo e o toque-se daí aqui até vira a fatura do cartão do mês aí das compras. Então, subzinho... Subzinho não. Um amplificadorzinho trio igual aquele que eu coloquei no Shiru. Toca demais aquele amplificador lá, cara. Ó. Eu não sei se vai dar direitos autorais, não. Tô meio que receio porque eu direto bloqueio meus vídeos. Eu tenho que gravar tudo de novo. Sério, né. Fazia um tempinho já que eu não curti um somzinho assim num carro. Já gostei desse som, hein, gurizada. Ó, hoje eu tô com o boleto do meu amigo. Esse aqui é o cara, hein. Aqui é o cara nos caminhões, gurizada. Vou deixar o som tocando aqui, enquanto isso eu vou mostrar um pouquinho ali o Shiru pra vocês. Galera tá enciumada, dizendo que eu só gravo o Gol agora, não gravo o Shiru. Deixa ele aí pra ver como é que vai ser aí que vai tocar, se vai esquentar, coisa errada. Meu pai e minha mãe estão chegando agora de viagem. Vamos passar aqui em casa e tomar um cafezinho com nós. Shirosão tá daquele padrão, né, gurizada? Tá daquele padrão. Comprei as massas de polirroda pra ele, tá? A famosa pedra azul. Fazia, ó. Até porque eu tava sem, hein. Economizando os pila pra construção, depois economizando os pila pra isso. Deixa eu limpar a câmera aqui. Aí. Mas ele tá daquele grau, né, gurizada. Só trabalha, só. Graças a Deus. Aí o bichinho é abençoado, hein. Essa semana nós fizemos revisão dos rolamentos dianteiros, troca de lona de freio dianteiro. Que eu tinha trocado só os de trás em casa, né. Na frente aí eu levei na mecânica ali no Sidão. Oficina do Sidão, aqui de Nova Esperança, pra ele fazer pra nós, ó. Quem fez foi o Talbinha lá, que é companheiro dele de trabalho lá. Chiruta daquele padrão, né, meus meninos, ó. Ó o Marriuzinho. A frase nova que eu coloquei aí atrás, ó. Faça mais do que existir. A nova frase. A vida é mais do que levantar, trabalhar, pagar boleto, dormir, levantar, pagar boleto, dormir. Tem que fazer mais do que existir, gurizada. Passar aquela aguinha nas rodas dele pra na manhã ela decolar, hein. Hoje nós vamos no churrasquinho, amanhã nós vamos decolar e embora. Mais uma viajada no lombo desse bichão aí. Meu companheirão de estrada, meu parteiro. Esse é um filhão pra nós. Vamos ver como é que tá a sonzeira ali, pra nós já finalizar esse vídeo aqui pra vocês. Fazia muito tempo que eu não instalava ação, hein. Só que toca, só. Agora esconder aquele fio ali de baixo. Toca o CD, vai ter que ficar assim pra fora mesmo, não tem o que fazer, porque ele não entra todo. Mas tá show de bola. Pouquinho, nós vamos montando o bagual aí, gurizada. Pouquinho, nós vamos montando. Tô falando de porta que tão tocando também. Esse aqui eu deixei mais desregulado, pra eles não forçarem muito, né. Tá show de bola. Agora eu já tô bonitinho. Ó, parece que vai fazer um exame de fezes. Que bonitinho que eu tô. Comer uma carninha na casa do sogo agora. O bicho é forgado, cara, vem, vem. Pega o amplificador do sogo. Pega o toca-cd do sogo de propósito. Pega a fia do sogo. Ainda vai comer uma carne na casa do sogo. Ave Maria. Tem que ser um gerro muito bom mesmo, pra merecer tudo isso, hein, gurizada. E nós vamos encerrando esse vídeo por aqui. Ó, uma outra novidade aqui pra vocês também, ó. Pintei essa muretinha aqui de casa, pra fazer um teste de tinta aí. Só falta dar uma segunda mão. Essas coisas parecem bobagem, assim, mas são pequenas conquistas que a gente faz na vida. É que o portão tá fechado, gurizada. Não ia mostrar pro lado de fora, ali. Olha lá, o pilar lá também. Depois eu vou passar uma tinta naquela parede lá. Só que ali eu quero fazer textura. E nessa aqui também, ó. Só que aqui são 30 metros de muro. Então, haja textura, né, gurizada. Mas isso aí, a somzinha ficou instalada. Tá funcionando bacaninha. Já vamos botar pra... Opa! Ah, tem alarme. Minha mulher alarma o carro dentro de casa. Vou aproveitar esse sonoro aqui pra nós se despedir de vocês. Deixa eu pegar a chave do carro aqui. Tem uma birra de coisa tocando assim. Ó. Pra nós se despedir de vocês, pedir aquele like aí do vídeo. Que aquela participação nos ajuda bastante. Pega no chinelo. Essa imagem do vídeo aqui hoje, eu creio que ela deve ter ficado bem melhor. Ela foi filmada com uma câmera diferente. Tô filmando com o celular hoje. Tive alguns problemas. Eu acho que é no meu editor, tá, gurizada? Porque a câmera... A resolução da câmera tá muito boa. Eu joguei vídeos direto da câmera pro YouTube. Os vídeos subiram com muita qualidade. Então, eu acho que é o meu editor ou a placa de vídeo do meu computador que tá bichada. Infelizmente. E isso nós não vamos conseguir resolver tão rapidamente assim, né? Mas é isso aí. Aquele meu abraço. Obrigado ao Marcos aí pelo presente, tá? De verdade mesmo, fiquei muito feliz com o presente e com a personalização, com o carinho de vocês aí. Amanhã nós estamos na estrada mais uma vez. Vou gravar uns videozinhos de viagem pra vocês. Já faz alguns dias que nós não posta. E é isso. Cada dia nós vamos se botando mais umas coisinhas aí. Vamos se mexendo. Comprei mais umas coisinhas pra eles. Tá pra chegar aí. É que tem que ir meio devagar, né? Senão o cartãozão velho não aguenta. Quero abraço, coisado. Até o próximo vídeo. Deixa o like, deixa o seu comentário, sua participação. Sem querer eu apertei o alarme, tá? Não fiz isso porque eu quis não. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Fui!